O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada A casa tá liberada e hoje vai rolar Hoje é todo mundo tá sabendo, hoje só vai dar novinha O whisky é do bom, o regrado com lança e bala Peguei e pôr pras gatinhas, porque o papai saiu e a casa tá liberada Vai! O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada A casa tá liberada e hoje vai rolar Hoje é todo mundo tá sabendo, hoje só vai dar novinha O uísque é do bom, regrado com lance bala Me guiei pras gatinhas porque o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu, e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai bonzinho É de galinha nas teclas O papai saiu, o papai saiu, e a casa tá liberada